Bom, nós estamos aqui na rua Tocantins para mostrar como ficou a ponte aqui. Depois de várias reclamações, reivindicações dos moradores aqui próximos, realmente agora a Secretaria de Obras veio aqui e fez uma nova ponte. Desmanchou aquela ponte que tinha aqui, com madeiramento velho, enfim, e que tinha causado vários acidentes. Agora os moradores, segundo eles, estão satisfeitos com a nova ponte, que vai evitar que aconteça novos acidentes aqui, de acordo com a moradora, a dona Natalina. Essa ponte aqui, quando estava ainda com madeiramento velho, foi palco de vários acidentes. Agora, segundo ela, vai amenizar essa situação, ela pode dormir tranquila. A gente vai conversar com ela agora e vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ela mesmo foi que várias vezes buscou, reivindicou, cobrou do prefeito e também da Secretaria de Obras, uma nova ponte. E, enfim, como ela disse, fizeram a ponte que ficou do agrado deles e que vai evitar, como eu disse, outros acidentes aqui. Graças a Deus. Agora, depois de muito tempo, de muito sofrimento, ontem eles vieram e arrumaram a ponte. Claro, não foi madeira de primeira, mas está bom demais. Já estou muito agradecido por isso. Vai evitar os acidentes? Vai evitar os acidentes de passar aí na ponte, cair, que vários caíram. Graças a Deus, ele agora olhou para nós. O prefeito esteve aqui também ontem, não é? Teve, sim. Agora, cobrou dele também? Cobro dele também. Outra vez que ele veio filmar, eu cobrei também. Agora sim, agora ficou 100%. Já dá para poder passar tranquilo, sem cair dentro do rio ali. Graças a Deus. Agora não cai criança, não cai mulher, não cai carro. Nós vi a hora que um carro caia aí dentro também. Mas graças a Deus, ele teve piedade de nós. Quantos anos ficou assim, dona Tadonona? Só eu moro dois anos aqui, que é só pôr desse jeito. E já presentei várias gente caída aí dentro. Já ajudei tirada aí dentro. E quem mora aqui já vive reclamando mais anos ainda. Até que Deus ajudou, que a gente foi falando, foi falando, aí teve consciência e veio e arrumou.